Oi meus corações, hoje eu vim aqui falar pra vocês, sabe, contar o que tá acontecendo comigo esses últimos dias. Conta aí no título, meu nenenzinho foi internado. Eu já tinha postado pra vocês na publicação, né, aqui do YouTube, falando que eu tava ausente porque eu tava internada com meu nenenzinho, cuidando dele. E ele tá internado, ele foi internado com uma infecção intestinal e ele tava muito mal, gente. Por vários instantes eu achei que eu ia perder meu menino e eu tava tão arrasada, tão arrasada. Mas graças a Deus, desde ontem ele começou a ter uma melhora, né, eu creio que foi muita oração. E ele começou a melhorar de uma forma que, gente, ele melhorou muito, muito, ele tá muito bem agora e eu tô muito feliz. Eu vou mostrar todo o processo pra vocês o que aconteceu, sabe. Meu Deus, o meu filho parecia outra criança. Ele mudou, gente, do dia pra noite. Tipo, ele mudou do dia pra noite, sabe, na quinta-feira ele começou a ter febre. Quando foi na sexta-feira começou uma diarreia muito forte, gente. A partir daí o menino ficou 100% desfigurado. Emagreceu de um jeito, apareceu outro menino, o olho dele ficou super fundo. Era assustador olhar pra ele porque vocês já imaginavam, tipo assim, gente, ele não vai aguentar. Tava muito fraco. Até que na segunda-feira à noite, depois de muito levar pra vários médicos, a gente veio em uma clínica e ele acabou sendo internado. Ele foi internado, foi interno, colocaram sonda nele pra que ele pudesse se alimentar porque ele não tava comendo, não tava bebendo água, ele tava muito debilitado. Tava desidratado, começou a tomar vários soros. Eu só sei, gente, que o olho foi na terça-feira, depois que foi internado na segunda-noite, na terça-feira ele começou a reagir. E hoje, na quinta-feira, graças a Deus, ele tá bem melhor. Eu vou mostrar pra vocês, sabe, a diferença de quando ele chegou aqui. Até então, minha gente, pelos exames que foram feitos, sabe, o que ele tinha foi resto de parto. Ficou alguma coisa no parto nele. E ele já tem um mês, gente. Quando ele fez um mês, ele fez um mês no sábado. Na sexta-feira ele já tava doente, então no primeiro meizinho dele ele já tava mal. E eu fiquei muito triste por isso, sabe, mas graças a Deus, graças a Deus, apesar de tudo que tava muito, sabe, porque passar um mês com coisa dentro dele tava super podre. Ele pegou uma infecção muito, muito forte. Mas ele tá bem, graças a Deus, ele vai ficar bem. A gente ainda não recebeu alta, mas, sabe, tá no processo de tratamento, porque ele vai tá tomando antibiótico, né, pra ficar 100% bom. Mas graças a Deus, eu já tô muito feliz, gente. Eu vou compartilhar com vocês como ficou todo o processo, sabe, porque... Eu creio que meu menino foi um milagre. E ele tá bem, ele tá bem. Vou mostrar pra vocês. Olha, mamãe, quem é o mochinho da mamãe Zá? Quem foi que dormiu a noite todinha? Quem foi? Quem foi, mamãe? Foi, William? Foi? Foi, mãe? Acordou já pra comer e dormiu, não foi, mãe? Foi, mãe? Foi, mãe? Foi, mãe? Foi, mãe? Fica, mãe? É, mãe? É, mãe? Fica, mãe? Fica, mãe? Ai, Kito. Tá somando, não? Já tá outra pessoa já, tá fofinho. O pessoal deve ir comigo, ele não tá comendo. Igual, ele não tava chupando peito, ele tava chupando a molhadeira e não tava pegando a seringa também. Ai teve que ir passando. Cadê o vídeo da Levi? Ei, cadê o vídeo da Levi? Cadê o vídeo da mamãe? Ei, já tá ficando uma mamãe, mamãe? Ih, quer dormir, quer dormir, acorda, rapaz, acorda, William, quer dormir, mamãe vai aguardar pra quando você quer chever isso, tá bom, mamãe? É, vê o susto que deu na mamãe, agora você não pode dar trabalho mais não, viu? Já deu susto demais, olha aqui o neném. E aí, aqui foi, cabia o joião, mamãe, pegou o chafado de mamãe, tava puxando a sonda, ela tava lá em cima, só foi sem a sonda, né mãe? Olha, amor, tá chupando. Ai, que maravilha. Bom, meus corações, então agora ele tá assim, ele já tá se alimentando sem a sonda. Ele não consegue chorar, se você acreditou, ele perdeu a voz, ele sofreu tanto, ele ficou tão fraquinho que a voz dele ficou louca. Então ele ainda não recuperou 100% a voz dele, ele chora bem baixinho, ele ainda vai tomar antibióticos, então eu creio que a gente ainda vai ficar um pouquinho aqui no hospital. Acho que sábado a gente recebe alta, se Deus quiser, então eu peço que vocês orem pelo meu menino, que vocês orem, que vocês rezem, sabe? Busquem de alguma forma a Deus pra que ele possa ficar bem. Coloquem ele nas orações de vocês, sabe? Porque tudo que eu quero é que meu menino volte pra casa bem. Eu contei pra vocês quando eu falei que eu descobri que ele era um menino, que eu não queria muito ser mãe de menino, porque nunca foi meus planos ser mãe de menino, eu sempre quis três meninas. Mas eu sempre olhava e disse, Senhor, se for da Tua vontade que o Senhor me dê um menino, que eu seja capaz de amar e cuidar. Sabe, minha gente, e esse menino, ele não foi, tipo assim, o meu sonho, mas ele foi o sonho de Deus pra mim. E eu fiquei, poxa, Jesus, o Senhor me deu, eu amo tanto ele, porque eu não imaginava a minha vida com ele, eu agora não imagino a minha vida sem ele, sabe? Eu amo tanto esse homenzinho, que eu queria muito ter outra menina, mas eu não trocaria ele por menina nenhuma, sabe? Eu amo demais ele, e graças a Deus, de hoje eu tirou o meu menino de mim, e ele tá aqui. Pera aí. Ai, minha gente, eu não aguento falar que eu choro, esses dias foram muito sofridos, eu nunca sofri tanto toda a minha vida. Eu só sabia chorar, nem conseguia orar, eu conseguia, porque quando eu vi os médicos, tipo, tentando saber o que ia fazer com ele, todo mundo assim, desesperançado, sabe? A médica hoje de manhã veio aqui falar que, quando olhou pra ele, pensou, esse menino não vai resistir. Não vai, e aí ela disse, mas mesmo assim, ela disse, eu vou fazer o possível, que tiver o meu alcance, pra tentar fazer ele resistir. E ela fez de tudo, gente, que médica maravilhosa. Gente, eu senhorinha, você não dava nada assim, quando eu via ela, sabe? Mas Deus colocou ela nas nossas vidas, eu tenho certeza disso, sabe? Deus tava cuidando de todos os detalhes, pra que o meu menino ficasse bem, graças a Deus, pela vida dele. E é isso, gente, só vim contar pra vocês o porquê, eu tô um pouquinho afastada aqui no canal. E o que aconteceu com o meu menininho, continue orando por ele, por favor, peço muito pra vocês. E também, minha gente, aqui na clínica, onde a gente tá, não pode outra pessoa cuidar dele, só pode a mãe, sabe? Só pode a mãe ficar pra cuidar, então eu ficava aqui sozinha, não pode ter outra pessoa com você. Então, eu via ele daquele jeito, eu ficava desesperada, não tinha ninguém assim conhecido ao meu lado, meu esposo não tava aqui. E eu ficava, meu Deus, eu fiquei muito desesperada, sabe? Mas graças a Deus, eu só tenho gratidão no meu coração de ver o meu menino hoje bem. Ele agora já tomando mamadeira, porque ele não tava tomando, ele passou praticamente três dias sem comer nada, até ir pra sonda. Mas Deus é perfeito, ele só passou um dia na sonda, a gente consegue ter noção. Ele chegou aqui na segunda, aí, na terça-feira, botaram a sonda dele. Aí, na terça-feira, hoje, botaram a sonda, ele passou a quarta toda de sonda. E quando foi agora, na quinta pela manhã, ele tirou a sonda dele. E ele tá muito bem, tá evoluindo muito bem, já tá tendo forças. Ai, graças a Deus, Deus é perfeito. Eu tô muito feliz, gente. E eu tenho certeza, sabe, que meu bebê foi um milagre de Deus. Ele tá vivo, graças a Deus. E Deus, ele sempre é perfeito. E é isso, eu continuo orando pelo meu menino. E ele já tá melhor, se Deus quiser, sábado, a gente vai, já vai tá, já vai tá fora daqui. Porque ele já vai tá bem, 100%. E é isso. Muito obrigada a todos vocês que comentaram lá no post que eu postei, né, que pedindo oração pelo meu menino. Eu postei aqui pedindo oração por ele no YouTube. E muita gente disse que tava orando. Eu fiquei muito feliz por todo esse carinho. Eu continuo orando por ele, quem tá orando, quem ainda não sabia. Ore pelo meu menino. E é isso, gente. É isso. Beijinho. Tchau, tchau. E em breve, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente tá de volta com histórias novas pra vocês. E, gente, pode ser que eu poste algumas histórias aqui no canal. Mas não quer dizer que eu já recebi alta, né, antes de sábado. Quando eu receber alta, eu vou gravar pra vocês falando que eu recebi alta. Pra deixar vocês atualizados, tá certo? Mas se eu postar é porque as histórias que eu já tenho prontas, aí já tava salvo no meu canal reserva. E eu só faço enviar pro canal aqui, enfim, sabe? É isso que acontece. Mas até então, eu só vou fazer histórias novas quando eu voltar pra casa, tiver tudo bem com o bebezinho, tá bom? Mas mesmo assim, continuo comentando o casal e se inscrever aqui no canal. Porque quando eu voltar, eu já tenho vários comentários aqui pra escolher o casal, tá bom? Então é isso. Beijinho, mais uma vez. E obrigada pelo carinho de sempre que vocês tiverem comigo.